Mas nunca na minha vida eu deixei que o pensamento das pessoas, que as pessoas pensam sobre a minha vida, sobre o que eu devo fazer ou não, interferissem no que eu sinto, no que eu penso e no que eu quero pra mim. A questão da adoção foi a mesma coisa. Eu não pensava em adotar, eu não pensava em ter filho tão cedo. Porque eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre fui muito workaholic, desde os 15 anos de idade eu trabalho. E eu fui a trabalho pro Malawi e me apaixonei pela Tissomo, e assim, a primeira vez que eu vi ela, eu sabia que ela era minha filha. E ela a mesma coisa. Óbvio que na hora que eu liguei pro Bruno e falei encontrei a nossa filha, eu não vou sair daqui sem ela, óbvio que a gente falou, nossa, imagina o que vão falar. Ai, por que isso? Ai, por que não foi no Brasil? Ai, por que isso? É porque aquilo? Foda-se, eu vou deixar de viver o amor verdadeiro por conta do que vão falar. E eu acho que isso vem muito da minha mãe, do meu pai, sabe? De sempre me dar forças pra viver o que eu quero viver nessa vida. Lógico que quando a gente é mais nova, a gente fica meio abalada com as coisas que falam, de mentira, disso, daquilo. Mas conforme a gente vai crescendo e vai vivendo, você vê que nada disso interessa. O que interessa é o que você vive dentro de casa, o que você vive com a sua família, com as pessoas que você ama. E eu acho que a Titi, ela veio... Ela chegou já me ensinando uma porrada de coisa, sabe? Ela já chegou assim... fazendo um furacão na minha vida. Tipo, eu sempre soube que existia a desigualdade racial, sempre soube que existia o preconceito, mas não tava perto de mim, sabe? Então, eu não tinha essa noção, assim. Hoje em dia, eu quando entro num restaurante, eu quero ver quantos negros estão sentados... Desculpa, que agora é foda. Eu quero ver quantos negros estão sentados, comendo no mesmo restaurante que eu, sabe? Eu quero que nos ambientes que eu tô... Eu quero ver quantos negros e quantas negras estão ali comigo, sabe? Então, a minha vida mudou completamente depois que a Titi chegou na minha vida. O meu objetivo de vida é que ela seja a mulher mais feliz desse mundo, empoderada, que lute pelos seus direitos, que sirva, assim, de inspiração pra outras crianças, pra outras mulheres negras. É tentar, pelo menos, alertar essas pessoas que sabiam, que sabem que existe a desigualdade racial, assim como eu sabia, mas alertar e fazer com que essas pessoas façam alguma coisa, sabe? Porque eu sabia e não fazia, porque não tava ao meu redor. Nunca fui racista, mas eu não fazia nada por isso. Então, acho que hoje o que eu mais quero é abrir os olhos e alertar a população, as pessoas que forem, assim, pra essa desigualdade racial, pra essa questão. E eu acho que a Titi tem muita importância, assim, nessa questão. Ela, sem querer, já movimentou a minha vida inteira, muitas pessoas. Deus não faz nada assim por acaso. Deus precisava me dar uma chacoalhada, tanto eu quanto o Bruno, quanto as pessoas ao meu redor, e hoje a nossa maior preciosidade hoje é a Titi, e que ela seja feliz, e que ela seja empoderada, e que ela seja maravilhosa, e que ela lute por tudo, assim, que ela quer, sabe?